Entre os presos estão executivos da empresa que administra a mina de soma na região oeste. O governo turco concluiu no sábado os trabalhos de recuperação dos últimos corpos dos 301 mineiros que perderam a vida no mais grave acidente industrial na história do país. O Ministério Público mobilizou dezenas de pessoas para investigar o incêndio e a explosão, aparentemente provocados por um curto circuito no local. A companhia Soma Komur nega qualquer responsabilidade. Um relatório preliminar sobre a investigação da tragédia obtido pelo jornal Milliyet aponta irregularidades nas normas de segurança na mina, como a escassez de detectores de monóxido de carbono e tetos de madeira em vez de metal. O acidente na última terça-feira provocou indignação na Turquia e reacendeu a insatisfação com o governo islâmico conservador. E aí